Então, ao vivo. Ao vivo. É com imenso prazer que nós damos início a este webinário organizado pela Comissão de Relações Internacionais da ABBA, que foi pensado com muito carinho, para que a gente possa discutir essa questão, que é uma questão super atual, pertinente, e que todos nós, em vários programas de pós-graduação, estamos também debatendo, sobretudo após uma divulgação de uma moção que membros desta comissão, o próprio Gustavo organizou a moção, na RBA, na nossa última RBA, na 22ª RBA. O Comitê de Relações Internacionais, a RBA é feita pelo Felipe Fernandes, pela Ângela, professora Ângela da Unila, professora Cristiana Bastos, o professor Leonardo, que atualmente está em Viena, e pelo Felipe Nery, que é também aqui da Bahia. Então, é com imenso prazer, aí eu passo a palavra a Gustavo, que vai explicar um pouco a dinâmica desse nosso webinário. Gustavo, com você a palavra. Muito obrigado, Renato. Realmente, como disse o Renato, é um imenso prazer começar esse webinário da Comissão de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Antropologia. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo aos colegas que aceitaram muito generosamente participar desse debate, dessa conversa. Eu tenho certeza que vai ser excelente. São colegas extremamente familiarizados com o tema e tem muito pra dizer sobre ele. O título é A Nossa Pauta, Descolonizar a Antropologia, por que e como fazê-lo. Realmente, falar de descolonizar é mais fácil do que fazer. Então, esse é um desafio. E eu quero crer que é um desafio permanente para todos nós, em várias situações, tanto em nossas universidades quanto em nossos países. Isso varia muito de lugar, de onde nós estamos e das tradições a que nós pertencemos. Eu vou começar apresentando a professora Luciane Rocha. A professora Luciane Rocha é professora no Departamento de Estudos Interdisciplinares na Kennesaw State University, no estado de Georgia, nos Estados Unidos. É pesquisadora associada ao grupo de estudos sobre violência na Baixada Fluminense da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e afiliada ao grupo de pesquisa Eleco, ou Eleco, não sei, desculpe, Luciane, histórias, culturas e experiências formativas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora associada à Universidade de Manchester, trabalhando no projeto Antirracismo na América Latina numa era pós-racial. Tem seu PhD pela Universidade do Texas em Austin, em Antropologia Social, com especialização em Antropologia da Diáspora Africana e certificação em estudos de gênero e da mulher. Desde 2006, colabora com a organização Crioula, onde coordenou a pesquisa intitulada Quando os direitos são vazios, racismo e horizontes antirracistas nas Américas, o caso brasileiro, em colaboração com a rede de ação e investigação antirracista. Eu vou apresentar a todos os colegas imediatamente, porque assim facilita passar a palavra de um para o outro durante o webinário. Temos também o prazer de contar com a presença da professora Laura Moutinho, da Universidade de São Paulo. Laura é professora associada livre docente do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da USP e doutora em Antropologia Cultural pela UFRJ, coordenadora do PPGAS USP desde 2020, realizou pós-doutorado na Universidade de Princeton e é bolsista produtividade nível 1D do CNPG. Atuou de 2017 a 2020 como editora-chefe da revista de Antropologia da USP, provavelmente a revista mais antiga e ativa no Brasil na nossa área. Pesquisadora líder do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença da USP no CNPG. Coordena acordo de cooperação internacional com a Stelenbosch Universidade de Witz e a Universidade da Cidade do Cabo ou não do Cabo Ocidental Western Cape na África do Sul. Também é coordenadora uma das coordenadoras do Acordo de Cooperação Internacional com a Universidade Eduardo Mondlane em Moçambique. Foi pesquisadora visitante no African Gender Institute da Faculty of Law na Universidade do Cabo na África do Sul também em Stelenbosch e por certos períodos desde 2016. também esteve como professora visitante na Public and International Affairs da Universidade de Princeton e foi coordenadora do Comitê de Estudos Africanos da ABA. Publicou o livro Razão, Cor e Desejo, uma análise dos relacionamentos afetivos sexuais e interraciais no Brasil e África do Sul. em 2004, graças ao prêmio Edu Schiampox para a menor tese de doutorado de 2003. Pesquisa e publica sobre os seguintes temas interseccionalidade, nacionalismo, africander, relações raciais, miscigenação e identidade nacional, Brasil e África do Sul, ultradireita e militarismo na África do Sul, raça, gênero e homossexualidade sob a perspectiva da moral e da emoção, direito à antropologia e política África Austral, África do Sul e Moçambique. Também é muito um prazer ter o professor Pablo Quinteiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pablo trabalha no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS, coordenador do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais, pesquisador associado ao Núcleo de Antropologia e Cidadania e editor da revista Espaço Ameríndio, pesquisador associado ao Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento do Museu Nacional e também afiliado ao Periféricas no Núcleo de Estudos em Teorias Sociais, Modernidades e Colonialidades da Universidade Federal da Bahia. Membro da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia. Fez seu doutorado em Antropologia na Universidade de Buenos Aires, foi professor de graduação e pós-graduação em várias universidades da América do Sul e possui artigos publicados em periódicos e livros científicos na Alemanha, na Argentina, Áustria, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador. Espanha, França, Inglaterra, México, Peru e Venezuela. Finalmente, também com um grande prazer ter conosco o professor João Pacheco de Oliveira Filho do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. João Pacheco é professor titular do Museu Nacional e está, desde 2014, vinculado à Universidade Federal do Amazonas na condição de membro regular do quadro docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia daquela universidade. Fez pesquisa de campo prolongada com os índios Ticuna do Alto Solimões e Amazônia. Realizou também pesquisas sobre políticas públicas, coordenando um amplo projeto de monitoramento das terras indígenas no Brasil com apoio da Fundação Ford, projeto que resultou em muitos trabalhos analíticos, coletâneas e atlas. Orientou mais de 80 teses e dissertações no PPGAS do Museu Nacional e da Universidade Federal do Amazonas, voltadas, sobretudo, para povos indígenas da Amazônia e do Nordeste em Programa Comparativo de Pesquisas em Etnicidade e Território apoiado pelo CNPQ e FINEP. Atuou como professor visitante em várias universidades internacionais. É pesquisador 1A do Conselho Nacional de Pesquisas e bolsista FAPERJ do Programa Cientista do Nosso Estado. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia e, por diversas vezes, coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas. Nos últimos anos, vem se dedicando ao estudo de questões ligadas à antropologia do colonialismo e à antropologia histórica, desenvolvendo trabalhos relacionados ao processo de formação nacional, à historiografia, bem como a museus e coleções etnográficas. Junto com lideranças indígenas, foi um dos fundadores do Maguta, centro de documentação e pesquisa do Alto Solimões, sediado em Benjamin Constant, Amazonas, que deu origem ao Museu Maguta, hoje administrado diretamente pelo movimento indígena. Como vemos, temos uma coleção estelar de colegas que participarão hoje no nosso seminário. Eu sou Gustavo Lins Viveiro, professor em mérito da Universidade de Brasília e atualmente professor titular na Universidade Autônoma Metropolitana no México. Então, feitos todas essas apresentações, eu passo a palavra à nossa colega Luciana, que tem 15 a 20 minutos para fazer a sua intervenção e no final teremos muito prazer em responder a perguntas e também esperamos conversar entre nós. Como eu disse, o nosso tema é muito amplo, o professor Renato afirmou e adiantando o assunto, que é um tema muito necessário e contemporâneo e precisamos incluir esse tema na nossa agenda, tanto em termos epistemológicos quanto em termos políticos na antropologia brasileira. esperamos que esse webinário seja uma contribuição nessa direção. Professora Luciane Rocha, por favor. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar a minha fala lembrando dos inúmeros povos negros e indígenas que foram classificados por nossa disciplina como primitivos e estando num estágio anterior à evolução humana. Ressalto também a luta árdua de antropólogas e antropólogos negros da diáspora e antropólogos indígenas sobretudo nas Américas para descolonizar a antropologia e para que a produção de saberes produzida por eles e elas fossem valorizadas dentro da nossa disciplina. Esse debate vem de longe e é muito importante. E é com essa lembrança dessa opressão e também dessa luta histórica para descolonizar a disciplina que eu vejo com bons olhos a iniciativa de organizar esse webinário pois acredito em formas autônomas de organização dentro da disciplina mas também da necessidade do diálogo com toda a comunidade acadêmica. Eu agradeço ao professor João Pacheco de Oliveira por me indicar para contribuir para essa conversa que acontece hoje e ao professor Gustavo Lins Ribeiro e ao Comitê Internacional da ABA pelo convite para participar aqui. Gostaria de saudar aos colegas Laura Mutinho Pablo Quinteiro e todas as pessoas antropólogos antropólogas e todas as pessoas que nos assistem agora no YouTube. Espero que possamos ter uma boa conversa e que não pare por aqui. A mesa pergunta esse webinário pergunta descolonizar a antropologia por que e como fazê-lo? Pensei em como entrar nesse debate e o caminho escolhido por mim foi através das contribuições da antropologia feminista negra do que eu aprendi na escola como estudante na escola antropológica de Austin, Texas e pelos desafios que encontrei e encontro ao navegar nessa disciplina inicialmente como estudante e agora pesquisadora e professora durante esses sete anos após terminar o doutorado. Portanto, ainda me considero uma iniciante. Bom, a resposta curta para essa pergunta por que a antropologia deve ser descolonizada é por que a antropologia é violenta? Eu me explico. Para iniciar essa reflexão, eu preciso ativar os conceitos de posicionalidade e reflexividade. Antropólogas feministas negras enfatizam a necessidade de definir claramente a posição do pesquisador e como ela e ela se posiciona com os assuntos tanto no campo, na escrita ou ao refletir sobre a própria disciplina. Portanto, não é lugar comum comunicar que falo a partir de um lugar de uma mulher negra que faz antropologia. E mais, uma mulher negra da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, primeira pessoa da família a cursar o nível superior e que faz antropologia. Refletir autoetnograficamente sobre minha experiência com antropologia não tem o intuito de centrar em mim o debate, pelo contrário. Uso minha experiência para refletir sobre que experiências pessoais podem revelar padrões políticos e culturais de opressão e indicar caminhos de mudança. Posicionalidade não é somente como eu me defino e me identifico, mas como o grupo com quem eu interajo e aqui eu incluo a academia, outros antropólogos, me leem. Por isso, reflito aqui sobre os desafios impostos ao meu corpo negro, feminino, fazendo antropologia e também sobre as ideias e práticas de uma antropologia negra. Bom, eu escolhi as ciências sociais por conta da minha inserção nos movimentos sociais desde adolescente e desejo de entender e transformar a sociedade. Iniciei no curso de ciências sociais na UFRJ em 2002 e durante todo o curso a comunidade acadêmica debatia a implementação do sistema de cotas nas universidades federais do Brasil. Lembrando que a UERJ, também no Rio de Janeiro, teve seu primeiro vestibular com essas afirmativas um ano depois que entrei na UFRJ em 2003 e provocou muito mais que a curiosidade dos outros acadêmicos, mas o terror, o temor de muitos professores e professores daquela instituição. Lembro da fala de uma professora que sem pudor disse estão querendo acabar com o legado do meu pai nessa universidade. As paredes desse instituto têm o suor do meu pai. Ela teimava em esquecer que aquele prédio, o IFIX, erguido no século XIX, tem sangue negro desde o alicerce até o teto, mas que seus descendentes, historicamente marginalizados, não poderiam ali se beneficiar, tal como a elite branca brasileira sempre se beneficiou das instituições. Foi difícil me reconhecer no curso. Por quatro anos, eu cursei de seis a sete disciplinas por semestre, tendo somente dois professores negros no decorrer da graduação. Importante ressaltar que, ironicamente, a disciplina que menos me identifiquei naquela época foi justamente com a antropologia. Apesar do cuidado que muitos professores tinham, era difícil não me constranger ao ler Nina Rodrigues e Arthur Ramos defenderem que os negros seriam criminosos naturais e criando assim as bases para a justificação moral das estruturas das agências de controle social de corpos negros. Como não me enraivecer ao ler sobre a romantização do estupro de mulheres negras escravizadas que levou o Brasil a ser constituído pela harmonia de raças como Freire e que deu base ao mito da democracia racial. Ou ainda, como não me indignar a ouvir numa palestra cujo tema eram produtos de higiene dedicados à população negra que aconteceu em sala lotada de estudantes e docentes majoritariamente brancos que negros demandavam produtos de higiene mais fortes para controlar a caatinga. Lembro que nesse dia olhei para minha amiga, outra jovem negra de ciências sociais e numa mistura de raiva e vergonha saímos da sala. Terminei a graduação sem reconhecer a contribuição negra para as ciências sociais e para antropologia especificamente. Nem mesmo os textos de Lélia Gonzalez, doutora Lélia Gonzalez, doutor Kabeng Lemunanga, homenageado na última reunião da Unpox estavam presentes no currículo. Foi somente em 2007, durante um curso promovido pela Universidade do Texas em Austin em parceria com a ONG Criola e a UERJ que eu conheci antropologia que sem se dizer decolonial mas se posicionava enraizada enraizada na experiência e nas contribuições dos povos da diáspora que rolou um clima e eu me apaixonei pela disciplina. Foi através da ONG Criola que me designou para participar de uma reunião na época em outra ONG chamada de Base que vi pela primeira vez a fala de um antropólogo negro fazendo uso do seu estudo para alimentar o debate político esse antropólogo era o doutor Osmundo Pinho sem imaginar que depois poderíamos colaborar e publicar juntos. Foi depois de formada que vi um caderno de campo que retratava positivamente a experiência de mulheres negras com seus cabelos ao transcrever os diálogos da antropóloga Consolação Lucinda. Gostaria de agradecer aos dois por essa oportunidade. Foi também foi através da escola de Austin que fui apresentada a produção de W.B. Dubois Zora Neel Guston Edson Carneiro brasileiro Faye Harrison Leif Mullis Cheryl Rodriguez Irma McLaurin Catherine Duham Edmundo Gordon que viria a se tornar meu orientador e muitas outras e outras que fizeram e fazem contribuições fantásticas à antropologia que são invisibilizados ou não traduzidos para o Brasil. Ressalto que por seu caráter imperialista a academia americana o estado unidense se centra na produção feita por aqui. Portanto carecia também nessa experiência na escola de Austin de maior engajamento com autores do continente africano e outros países das Américas. Gostaria de falar um pouco sobre a escola de Austin e a importância dela para a antropologia principalmente antropologia negra. A escola de Austin foi um projeto importantíssimo para a formação de antropólogos e antropólogas negras brasileiros. Destaco aqui a passagem dos primeiros que passaram por lá Vânia Cardoso na UFSC Júlio César Tavares da UF que se formaram lá nos anos 90 e dos meus contemporâneos Sônia Santos na UERJ Maria Andréa Soares na Unilab Jaqueline Pólvora na Unilab Jaime Alves na Universidade de Califórnia e Santa Bárbara Monique Ribeiro Carla Ramos na Universidade do Pará e hoje disputa uma vaga como vice-reitora que nos formamos em antropologia por lá mas também muitos outros brasileiros que por lá passaram como visitantes pós-docs ou estudantes de outras disciplinas e que faziam também cadeiras na antropologia da diáspora africana era brincadeira entre nós mas também uma verdade que o programa de antropologia da diáspora africana na Universidade do Texas formou mais antropólogos negros do que muitos departamentos no Brasil a escola antropológica de Austin lançou um documento em 2007 chamado Manifesto da Escola de Austin uma abordagem para a diáspora negra ou africana Neste documento elaborado pelos corpos de Sente e Docente a escola demonstra as bases para a descolonização da disciplina e como nós negros e negras podemos fazer uso das ferramentas disponíveis o manifesto diz nosso objetivo é formar conceitualizações mais claras da nossa condição coletiva e mais especificamente contribuir para a liberação dos povos afrodescendentes e de todos os outros tornar evidente as limitações construídas socialmente e as chances socialmente sorry acreditamos que o ensino e a produção do conhecimento e surgente é em si uma forma de resistência e no entanto lutamos para levar nosso trabalho do discurso para a praxis buscamos a transformação social por meio de ambos aspectos do nosso trabalho bom o compromisso político da escola de Austin é evidente né então esse engajamento com a 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 praxis né e isso requer que a metodologia seja impulsionada pelos objetivos gerais de mudança social e desenvolvimento teórico né a escola tenta acoplar métodos estabelecidos pela disciplina àqueles que emergem de nossas interações com as coletividades com as quais trabalhamos né na luta pela política libertadora a escola dá ênfase né a métodos dialógicos e reflexivos em vez de enfatizar a observação como método enfatizamos a participação sobretudo reconhecendo nossa posicionalidade engajando no diálogo e na prática sintética bom como é prática né dessa escola que é muito ligada à antropologia feminista negra antropologia ativista mas também a estrutura da diáspora falamos de uma antropologia que é descritiva corretiva e prescritiva ela é descritiva porque a produção intelectual centra-se né na produção nos negros como protagonistas da produção intelectual e política ela é corretiva ou crítica porque pretende educar os mal informados de todos os grupos sociais e raciais todos se beneficiam de uma antropologia negra porque todos precisam conhecer a fundo e a partir desse referencial teórico a cultura negra e suas perspectivas e ela é prescritiva porque as estratégias teorizadas criamos estratégias teorizadas que são oferecidas também como táticas propostas para erradicação do racismo né isso nos nos dá alguns problemas nesse processo de descolonização primeiro que a antropologia negra é vista como uma antropologia como política e não contribuição acadêmica e não como ciência segundo porque essa antropologia é vista como pobre intelectualmente o desafiar muitos dos cânones da antropologia e também é vista como racismo reverso né também um problema bom eu gostaria de falar agora sobre como que essa escola me ajudou nessa abordagem me ajudou e me mostrou contradições também com a abordagem do Brasil primeiro que essa escola desafia base que nós chamamos de três pilares da produção científica que é objetividade distanciamento teórico neutralidade né porque essa escola entende que os métodos de pesquisa entende que essas três abordagens são métodos de pesquisa positivista que separam o investigador do objeto de pesquisa recusa o alinhamento político e também o outro problema é validação científica não problema mas outra questão é se questionar validação científica pois a produção do conhecimento realizado e julgado de acordo com padrões criados e mantidos pela comunidade de estudiosos às vezes que às vezes são contrários a inovações ou modelos decoloniais né então foi através dessa desse encaixamento com a escola de hoste e também com a minha inserção nos movimentos sociais que eu faço antropologia né eu estudo as consequências da violência urbana no Rio de Janeiro para a vida das mulheres negras sobretudo as mães negras que tiveram filhos e filhos assassinados né essa esse tema vem a partir da de experiências profissionais com a ONG crioulo envolvimento com mulheres né a partir desse debate sobre violência urbana então a minha principal prática é o contínuo engajamento com o movimento social e aqui eu gostaria de relembrar outros pesquisadores que se também se que estão engajados com o mesmo movimento social que participam a rede de comunidades e movimentos contra a violência no Rio de Janeiro lembrar aqui de Juliana Farias Adriana Viana Raquel Barros Fábio Araújo Alexandre Magalhães Adriana Fernandes e outros antropólogos que também desafiam métodos canônicos ao fazer antropologia com esse movimento né então a minha pesquisa foi desenhada e a todo momento em diálogo com os movimentos sociais e sobretudo a minha posicionalidade como pesquisadora foi delimitada não somente por mim mas por esse grupo eu queria lembrar aqui de uma pergunta que Marilene Lima de Souza uma das mães de Acari me fez na primeira conversa que tivemos ela me perguntou você não está do lado do estado assassino está né de início assim porque marca né pra pra esse grupo de que lado que que o pesquisador e que e e e antropologia deve estar bom alguns métodos e práticas na minha trajetória também marcam também experiências de descolonização da antropologia eu defendi a minha qualificação no Brasil não dentro dentro de instituição acadêmica né mas dentro da sede da ONG crioula junto aos movimentos sociais né então a valiação a validação da pesquisa que é científica e também política veio né dessas organizações né o contexto da da minha pesquisa principal pesquisa de campo foi a implementação das UPPs no Rio de Janeiro né então eu me vi fazendo colocando a antropologia em em uso e a favor dessas comunidades como instrumento dessas comunidades dessas comunidades então me vi ajudando na produção de relatórios para ativistas de direitos humanos as gravações e fotos né coletadas no meu trabalho de campo também era era como documentação para esse movimento social né e sobretudo o apoio político para as mães em audiências públicas e julgamentos né como uma troca essa interação era vista não de forma horizontal né o pesquisador e o pesquisado mas como uma troca política né então eu entendia o Estado e essas relações a parte das perspectivas delas né e prestava apoio político ajuda em decodificar jargões do juridiquês né mas sobretudo os apoios políticos e aqui eu queria mostrar a primeira concretização dessa prática decolonial é a publicação dessa autobiografia chamada vencendo as adversidades de Deise Carvalho né então ela foi uma das principais colaboradoras da minha pesquisa e nós produzimos essa a autobiografia dela com todo o material coletado que serviu como um instrumento político para ela essa documentação não está no minha né no meu CV no LATS foi um retorno né baseado nessa troca nessa troca com ela e eu queria lembrar que também né que esse nosso engajamento é contínuo e Deise ultimamente tem feito a divulgação da do julgamento do caso do seu filho né que vai acontecer agora proximamente no dia 19 de novembro às 15 horas no fórum do Rio de Janeiro ela faz a chamada e eu estou aproveitando aqui também esse espaço para fazer a chamada né para esse caso absurdo de tortura e espancamento dentro do Degase né eu gostaria de falar não sei quanto tempo eu tenho vocês me avisem por favor eu te agradeceria se você puder concluir em três minutos ok ok eu então gostaria de falar eu posso voltar a vários pontos depois no debate mas eu gostaria de falar então como eu venho navegando pela antropologia a partir dessa escola dessa escola de Austin como vem é vem sendo então eu retorno para o Brasil em 2015 para um pós-doutorado no UFRJ em vez de uma outra UFRJ né modificada pela incorporação de estudantes negros vindos pelo Enem né eu me vi sendo convidada por estudantes para participar de bancas de TCC mestrado qualificação é para para dar aula inaugural né no Museu Nacional né então isso assim é claro que pessoalmente politicamente me fez pessoal uau ok o que que está acontecendo na antropologia brasileira né então assim foi muito foi muito interessante ver a identificação dos jovens com as possibilidades que meu trabalho apresenta até que veio eu queria concluir falando dessa 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 experiência violência eu fui convidada para participar de uma banca de doutorado é a candidata estudava também as mães vítimas de violência e engajava muitíssimo com o meu trabalho e eu na argüição é uma das primeiras primeiras pontos da minha argüição foi o questionamento dela não engajar com a categoria genocídio já que ela estabelecida como categoria teórica para interpretar a violência contínua sofrida por negros e negras na diáspora e também como categoria política de ativistas negros e eu fui interrompida pela orientadora que disse porque eu não quis bom é a que culminou com a orientadora é se levantando extremamente inconformada com o que estava acontecendo ela disse que eu estava ali porque a estudante quis porque ela não queria e no dia seguinte ela me enviou um e-mail para a candidata que acabou me redirecionando o e-mail o e-mail tem como título genocídio e feminismo negro as duas principais categorias que articulo e ela diz o seguinte você realmente abandonou a linha de argumentação que estava construindo comigo por causa dessa jovem sem experiência política e sem grande conhecimento teórico foi o que mais me estarreceu na sua defesa a sua opção pela Luciane Rocha significou o desprezo e a negação do meu trabalho bom eu trago essa imagem aqui para lembrar que descolonizar a antropologia envolve uma disputa de poder né que é extremamente violenta dentro da dentro da da universidade né dentro das universidades bom eu teria outras duas experiências para falar né trazer da experiência do Raiar que é a rede de ação antirracista e também a experiência com o postdoc na Inglaterra mas infelizmente o tempo não permite mas posso retornar depois durante o debate trazer algumas considerações muitíssimo obrigada e vamos continuar muito obrigado professora Luciane Rocha por sua intervenção certamente voltaremos a conversar sobre ela e terá mais tempo para detalhar o que não pode fazer agora e então com prazer passo a palavra ao professor Pablo Quinteiro por favor Pablo Oi boa tarde a todos e todas bom preparei alguns minutos de fala pensando no tema né na temática que nos convoca que nos convoca hoje vou pedir desculpas inicialmente por ser uma espécie de outsider que não se formou no Brasil e trabalha há pouco tempo aqui me formei numa escola de antropologia que foi fundada por mexicanos por antropólogos e antropólogas mexicanas no meu caso na Venezuela então uma experiência bastante particular de uma antropologia periférica já de uma periferia nesse sentido gostaria de colocar três ou quatro pontos para pensar de uma forma talvez mais geral e mais histórica essa relação entre antropologia e colonialismo com licença de vocês evidentemente serão três ou quatro pontos fundamentais primeiro historizar brevemente essa relação entre antropologia e questão colonial em segundo lugar precisar o que entendemos ou fazer uma proposta de entendimento da categoria de colonialismo e tal vez colocar algumas propostas algumas propostas gerais para repensar o tema de debate nosso webinário parte de uma hipótese para algumas pessoas será uma hipótese ou seja que a antropologia está colonizada se precisamos descolonizar a antropologia porque alguma relação tem com o colonialismo para outras pessoas isso será uma constatação evidente eu me incluiria dentro dessas pessoas não é uma hipótese sino um fato e para outras seria um absurdo e acho que precisamos começar por reconhecer que a comunidade antropológica estaria dividida sobre o título do nosso webinário não sei se a maioria dos nossos colegas concordariam com essa hipótese ou com essa constatação de um fato nesse sentido me parece me parece importante destacar que precisaríamos de alguma forma descrever ou analisar por que então essa antropologia estaria colonizada e por que seria necessário evidentemente descolonizarla e como fazer no começo é fácil de dizer enunciativamente mas difícil de fazer na prática sobretudo pensando precisamente no que Luciane acabou de colocar numa praxis ou seja num imaginário de horizontes futuros alternativos possíveis que possam ser traduzidos em ações práticas e em revisões e reformas específicas então eu gostaria de colocar dois ou três pontos em primeiro lugar a antropologia é uma disciplina que se forma como ciência positiva no ciclo 19 como todas e todos sabemos num momento de reconfiguração dos saberes modernos e da formação de uma coisa chamada ocidente que não existe antes do ciclo 19 nesse sentido a antropologia é companheira de outras disciplinas nas ciências sociais e nas ciências chamadas humanas que participam também ou que tem como marco de possibilidade tanto da sua constituição histórica quanto da sua expansão e sua difusão de dois marcos ou duas forças ou dois sistemas centrais o colonialismo e o imperialismo sem a existência desses dois padrões universais ou que se fazem universais e que no ciclo 19 são reinantes dentro do nosso planeta com o desenvolvimento do capitalismo e da colônia moderno seria impossível considerar a existência de uma coisa chamada antropologia economia sociologia etc então colocaria em primeiro lugar um parênteses ou uma nota nessa questão de que nossa disciplina seria a mais colonizada ou a mais colonizadora de todas me parece que isso é um pouco exagerado no sentido de que as outras também participam em processos de colonização em primeiro lugar em segundo lugar colocaria também aqui sendo abogado do diabo e pensando que antropologia é o diabo colocaria também questão que essa antropologia sempre foi históricamente como disciplina dentro desse conjunto de conhecimentos saberes modernos coloniais sempre foi marginal e sempre foi periférica como ainda é hoje então me parece importante reconhecer os problemas da disciplina na sua constituição e a sua relação de irmã de alguma forma do colonialismo de servidora de certas práticas do colonialismo mas ao mesmo tempo também reconhecer a parcialidade e a precariedade dela mesma dentro dessa associação estrutural da organização dos saberes modernos coloniais nesse momento estamos assistindo ao ciclo 19 assistindo ao nascimento da antropologia e de outras ciências sociais a partir de uma forma específica de conhecer e de dividir ou de separar a experiência do mundo da vida do Lebensberg que seria basicamente a formação de ontologias do sistema cultural moderno que dividem a experiência da humanidade em compartimentos ou pedaços dessa experiência que não teriam contato uns com outros economia sociedade política ou poder ou governo e cultura e esse nascimento e essa classificação já traz de por si as ambigüedades e os problemas que enfrenta desde seu nascimento até agora a antropologia lembro rapidamente que são configuradas um conjunto de disciplinas dessas ciências sociais o qual também estabeleceria uma divisão entre ciências da natureza e ciências da sociedade essa divisão estabelecida entre as ciências sociais se faz sobretudo pensando em uma divisão geopolítica dos saberes modernos ocidente e não ocidente como a experiência social de ocidente se pensa como bem a Luciane colocou complexa quente ou alguma outra palavra que vem realmente encobrir diferenças de poder e formas de classificação social que mudam o significante mas não mudam o significado tradicional e moderno simples e complexo primitiva ou tradicional etc nesse contexto aparecem três disciplinas fundamentais para estudar ou para analisar esse contexto ocidental a sociedade pela sociologia a ciência política e também isso que se chama economia tudo isso estava em um campo de saber anterior um campo histórico que era chamado economia política essas três disciplinas se configuram para estudar o presente do ocidente que como tem uma experiência social complexa precisa de três, quatro ou cinco áreas do conhecimento específico para ser analisada enquanto se configura uma disciplina só uma disciplina para o conjunto de populações que estão fora desse ocidente leia-se Europa Ocidental e Estados Unidos que também se lembra pouco a participação dos Estados Unidos nas relações coloniais e imperiais mas sua participação é decisiva e também sua participação é decisiva nas práticas coloniais da antropologia pero o terceiro mundo não só na época de expansão colonial no final do ciclo 19 dos Estados Unidos sino também no ano 50 e 60 com projetos financiados por exemplo pela agência norte-americana de inteligência pela CIA e não é uma teoria não é um terraplanismo não é uma teoria como se chama do comploche ou da conspiração é um fato constatado por diversos antropólogos e antropólogos inclusive norte-americanos e norte-americanas nesse momento aparece a antropologia no final do ciclo 19 e começo do ciclo 20 para pesquisar realidades de povos no ocidentais que como tem uma experiência supostamente simples ou tradicional ou menos complexa poderiam ser pesquisados só com uma disciplina e aí nasce já um problema geopolítico da antropologia ela está encarregada de estudar de analisar desde um ponto de vista eurocêntrico um conjunto de áreas que são colonizadas por essa expansão do colonialismo e do imperialismo enquanto temos um conjunto de disciplinas que vão fazer essa mesma empresa por exemplo internamente como o caso da sociologia com a organização de uma espécie de física social como pensava Conte ou de engenharia social que vai cuidar os conflitos e os problemas sociais que acontecem internamente na Europa ou nas sociedades ocidentalizadas então quando falamos aqui da relação entre antropologia e colonialismo gostaria de precisar que sim estamos nos refirindo a uma relação histórica com um passado que pensamos que é muito antigo mas estamos nos refirindo também a uma reprodução desses padrões específicos de pensamento da antropologia que são reproducidos não só no seu nascimento como dentro do marco geopolítico específico sino também na proposição de conceitos de categorias e de formas de analisar essas realidades que são basicamente reificadores dessas relações geopolíticas e dessas diferenças e hierarquias internas e externas ou internacionais e internas dentro de certos países como dominar a diferença como evitar o conflito internacional nas colônias ou internamente umas grandes empresas de antropologia na qual utilizou um conjunto de conceitos que tentavam homogeneizar a experiência humana e essencializar-la a partir de apagar sua história em certa medida e raificar essas diferenças que existiam entre ocidente e não ocidente esse conjunto de formas de pensar experiências da vida complexas a partir de categorias como cultura e também seus semelhantes essências ontologias etc. como diria Marx a frutidade da fruta têm contribuído também com a reprodução dessas formas e desses problemas coloniais que a disciplina enfrenta então não é só o problema de alguns antropólogos que sempre são lembrados como Evans Pritcher e como Rasky Brown por exemplo de ser ministradores coloniais ou ministros no caso de Evans Pritcher que foi ministro de educação em Togo por exemplo que sempre são lembrados da escola britânica em participar em projetos coloniais e imperiais e aí deveríamos sumar outros nomes como por exemplo de Ruth Benedict que sempre esquecida mas que também participa de forma evidente nesse conjunto de empresas nos anos 40 nos anos 50 sino também a reprodução de um conjunto de epistemologias de categorias de teorias etc que vão contribuir com essas formas de produção subjetiva que estão garantidas basicamente de uma matriz colonial do pensamento garantir essas diferenças entre experiências sociais e caracterizar elas como simples como complexas como tradicionais como modernas etc outrificar ou configurar um conjunto de sujeitos que serão excluídos evidentemente que serão pensados como outras e como outros a essa experiência são parte desse conjunto de dispositivos que a antropologia estabeleceu mas que estabeleceu um conjunto com toda uma formação de conhecimento moderno colonial acompanhada e subsidiada por outras disciplinas também por outras empresas Então quando falamos de antropologia e colonialismo me parece que precisamos ou temos a necessidade de precisar como quando nos referimos a colonialismo estamos na verdade nos referindo a ou querendo dizer também que esse colonialismo articula diversos sistemas de dominação e de exploração social que estão articulados nessa base ou nesse fundamento se me permitem com a nível quijano eu chamaria isso de colonialidade e que articulan outros sistemas de dominação social e históricos patriarcado eurocentrismo ou ocidentalismo orientalismo também acompanhado aqui como formas de producir matrizes de pensamento e universalizar e demonizar essas matrizes evidentemente patriarcado capitalismo etc esse conjunto de sistemas de dominação social que vão ser heterogêneos discontinuos e contraditórios já a partir do ciclo 16 e 17 vão formar uma matriz a qual a antropologia está realmente respondendo desses momentos de fundação e também dentro das dinâmicas contemporâneas então gostaria de insistir neste ponto não é só um problema do passado colonial da disciplina que ela foi evoluindo ou se desenvolvendo e esquecendo esses problemas do passado colonial sino um problema de reprodução dessas tendências a partir de exclusão de sujeitos de reificação de categorias que são problemáticas para pensar um conjunto de realidades de deshistorização das relações interécnicas de pensamento ou de configuração de sistemas de pensamento que baseiam a sua análise ou a sua pesquisa um conjunto de problemas ou de problemáticas e não de outras assim como dentro de outras hegemonias que têm a ver com a produção e a reprodução de formas de controle disciplinar dentro de campos do saber específico onde evidentemente a antropologia seria evidentemente uma dessas quando pensamos em descolonizar a antropologia me parece também fundamental lembrar que desde que existe a antropologia existem tendências descolonizadoras ou críticas inclusive dentro da própria disciplina que tentam redimensionar o que a antropologia foi ou o que a antropologia é nesse momento inclusive importantes intelectuais que não originalmente eram antropólogos utilizaram as ferramentas da antropologia para deconstruir um conjunto de padrões de pensamentos racistas etnocêntricos etc gostaria no pouco tempo que tenho de colocar o exemplo de Aimé Césaire em 1953 Aimé Césaire voltava da França para a Martinique e escreve um discurso sobre o colonialismo que é um discurso onde Césaire ataca nosso colonialismo de uma forma metafísica de uma forma corporificada através de diversos sistemas específicos de dominação social que podemos ver no mundo cotidiano na vida cotidiana de nosso mundo contemporâneo sino também chama a atenção especificamente de colaboradores ou personagens que contribuiriam com esse colonialismo numa frase muito potente e muito radical do grande Aimé Césaire nesse texto fala uma coisa assim como serão teus inimigos os inimigos dos colonizados de todos os colonizados não só de alguns colonizados de todos e de todos os colonizados serão teus inimigos ministradores coloniais antropólogos metafísicos e acho que conhecendo bem o pensamento desse ser a ideia de metafísico como objetivo para caracterizar certas antropologias não é por acaso sino um uso táctico de Aimé Césaire que está apuntando a uma crítica específica em 1953 três anos depois em um texto que lamentablemente não está traduzido em português que se chama cultura e colonização Aimé Césaire utilizaria a categoria de cultura de Malinowski ou a reformulação da categoria de cultura de Malinowski que não seria o antropólogo mais decolonial entre aspas para debatir contra certas posições etnocêntricas e claramente ou evidentemente racistas deconstruindo a partir do uso da categoria de Malinowski de cultura sobre todo esse último livro de Malinowski sobre a mudança cultural na África essas tendências utilizando a estratégia esse conjunto de conceitos então o próprio Césaire reconhecia que algumas coisas alguns métodos alguns conceitos algumas ideias de antropologia talvez poderiam contribuir para esse debate para essa descolonização nesse caso geral ou do mundo como pensaria Jacques Berg também ou Albert Meme e não só e François evidentemente e não só para a utilização de ferramentas que dominariam e que explotariam as sociedades o antropólogo sudafricano Archie Maféje por exemplo num importante texto de 1970 que detona essa palavra mais correta a etnologia e fala ou propõe uma era pós-etnológica reconhece que mesmo assim algumas ferramentas conceituais e metodológicas da antropologia seriam interessantes para construir um modo de vida ou um sistema diferente de conhecimentos a esse da própria antropologia então me parece que é importante em dois pontos fundamentais primeiro reconhecer que quando falamos de colonialismo ou de fenômeno colonial seja que identifiquemos ele como situação como posicionalidade ou como sistema estamos falando na verdade da conjunção ou da convergência heterogênea de um conjunto de sistemas de dominação e da exploração social dois que sempre existiram tendências críticas da antropologia que combateram esse conjunto de processos como falou Luciane não é novo esse processo na verdade temos que reconhecer de algumas formas e me parece que trazer a nossa contemporaneidade esse conjunto de propostas já interessantes feitas sobretudo por antropólogos e antropólogos das periferias do sistema mundo e aqui me parece que é importante um terceiro ponto com o qual gostaria de terminar reconhecer primeiro nossa importância dentro da reprodução de certa divisão do trabalho intelectual global mas também nosso lugar dentro desse sistema assim como devemos ter a humildade de reconhecer no lugar no qual estamos e como nos inserimos dentro desse espaço específico temos que também reconhecer que não é basicamente a antropologia a que tem a dominação mundial nas suas mãos senão talvez outro conjunto de disciplinas e outro conjunto de saberes nesse sentido poderíamos descolonizar a antropologia e o mundo não moveria absolutamente nada porque outro conjunto de dispositivos e sistemas de dominação e de exploração continuam aí intactos então essa necessidade de descolonizar a antropologia me parece que é uma necessidade que convida a descolonizar todos os conhecimentos gerados dentro dessa matriz moderna colonial incluindo por exemplo a própria economia sobre todo a economia liberada que se me perguntam me parece que possivelmente é o saber centrado dentro dessas formas de dominação social contemporânea colocaria três pontos finais ou três palavrinhas que me parece que poderiam atender de forma genérica evidentemente e precária a segunda consigna do subtítulo do nosso webinário como fazer primeiro acho que reconhecer os problemas com humildade com sistematicidade os problemas históricos e contemporâneos da nossa disciplina de antropologia não vê-los como uma coisa do passado e reconhecer a gravidade desse conjunto de problemas principalmente em três áreas ensino pesquisa e difusão leia-se publicação também dois revisar revisar a atualidade dos problemas e dessa condição estruturante dentro da antropologia contemporânea revisar categorias conceitos metodologias palavras utilizadas revisar também como estamos tentando descolonizar a antropologia será um exercício estruturante ou será articulação de um objetivo que acompanha antropologia me perguntaria aqui se os objetivos poderiam combatir os substantivos ou seja antropologia alguma coisa antropologia decolonial por exemplo ou decolonial resolve os problemas de antropologia podemos ter decolonial no título mas na parte metodológica parecer Malinowski nos complementando ou algum conceito profundamente esencialista e problemático também mesmo aumentando mesmo colocando essa ideia de decolonialidade ou qualquer outra me parece que o problema ou a resposta aqui poderia ser avanzar nessa revisão e em terceiro lugar tinha colocado uma palavra um pouco mais radical mas coloquei reformar porque assim ficam três erros reconhecer revisar e reformar acho que reformar essas categorias essas líneas teóricas a constitução de nossos departamentos e nossa ubicação nossa colocação desculpa essa palavra não existe em português nossa colocação nossa localização dentro dessa divisão social do trabalho considerando também o espaço específico de cada antropologia a antropologia brasileira é uma coisa a antropologia argentina é outra mexicana é outra norte-americana é outra etc como faremos isso não sei mas acho que esse reconhecimento da dimensão colonial e como núcleo estruturante e talvez esses verbos disparadores possam contribuir com algum mecanismo de descolonização ou decolonização da antropologia agradeço muito a atenção muito obrigado Pablo levantou uma série de questões que vão ser retomadas já estamos recebendo muitas perguntas e agora é também igualmente um prazer passar a palavra à professora Laura Montinho por favor Laura Laura não estamos te ouvindo não sei se você está falando agora está me ouvindo sim obrigado consegue ver o 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 se você pudesse ampliar ele ficaria melhor assim melhorou melhorou obrigado obrigado deixa eu ver se eu acho que eu não consigo ver vocês mas vou aqui tentar manejar essas coisas conjuntamente é bom é obrigada Gustavo parabéns a você Renato Atias e todo o comitê de relações internacionais pela iniciativa e organização dessa mesa eu me sinto realmente honrada em compor essa mesa com os colegas né a Luciana Ciane Rocha Pablo Quintero João Pacheco e eu queria também agradecer ao Matheus e ao Roberto por todo o apoio é eu não posso começar essa fala é sem lembrar os mais de 600 mil mortos abatidos pelo vírus da covid pelo governo federal no Brasil também preciso falar da tragédia que é a morte do Jair de Lisbel sem dúvida tudo isso se torna torna essa mesa apropriada falar de colonização descolonização é também falar e refletir sobre políticas de vida e de morte é difícil estar nessa mesa hoje com tudo que a gente vem acompanhando né pelas notícias e eu queria então falar nesse momento de luto mas também prestar a minha homenagem e tentar fazer uma reflexão que de alguma forma seja útil né pra pra toda tudo que a gente vem enfrentando nos últimos tempos eu começo essa reflexão eu queria colocar essa epígrafe do Talal Assad desculpa perdi aqui o meu texto só um minuto lembramos que a antropologia não apenas apreende o mundo em que ela está inserida mas que o mundo também determina como a antropologia irá aprendê-lo eu queria se possível que vocês retivessem essa ideia ao longo né da minha fala pra que a gente possa pensar alguns pontos conjuntamente eu começo a minha reflexão trazendo pra conversa uma 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 questão colocada por Zeta uma TBN que eu acho que vocês estão vendo agora aqui pelo PowerPoint ela atualmente coordena a cátedra de estudos queer na Universidade Forte Haring na África do Sul a área de pesquisas e estudos sobre sexualidade está consolidada na África do Sul assim como no Brasil né é um campo que se estabeleceu após o fim do Apartheid como surgimento da democracia e acompanha a instituição de uma legislação protetiva e prometora dos direitos LGBTQI+. Eu vou chamar essa autora com suas próprias palavras pra vocês ouvirem lerem ao refletir sobre esse tema né deixa eu botar aqui na tela ok acho que vocês conseguem ver né se não tiver algum problema por favor me avise ao refletir sobre os estudos na área a Mathebeni argumenta enfatizo como todas as experiências cotidianas vidas ativismos de pessoas lésbicas gays transgêneros capturadas nesses textos informa os estudos contemporâneos e acadêmicos sobre sexualidade e diversidade de gênero se a vida cotidiana e as experiências das pessoas deram tanto a um campo a um corpo de conhecimento a uma plataforma acadêmica de que maneira a academia retribuiu a essas pessoas no desenvolvimento dessa produção de conhecimento essa é uma questão que entendo como importante para nós refletirmos também no sentido de que que retribuições temos dado àqueles e àquelas que nos emprestaram suas vidas e suas experiências qual o efeito da intimidade produzida pelo tipo de trabalho que realizamos para outros setores da sociedade eu pergunto aqui junto com Talal Vassad eu vou colocar em cena alguns dos processos que são confrontações importantes elas fazem parte de uma reflexão realizada com Paulo Neves e Lilia Schwartz e veio de uma pesquisa a vizinhança nas entrelinhas que eu coordenei financiada pelo Proáfrica do CNPq um tipo de financiamento que foi descontinuado mas que permitiu que a gente fizesse algumas redes de pesquisa de relações entre Brasil e países da África no meu caso países da África Austral especificamente Moçambique e África do Sul em março de 2015 centenas de estudantes iniciaram o movimento na prestigiosa University of Cape Town a UCT para retirada da estátua de Cecil Rhodes do campus essa demanda prendia-se ao fato de que Rhodes havia sido entre o final do século XIX e início do século XX o representante mais bem sucedido do imperialismo inglês no sul da África tendo-se tornado proprietário de imensas extensões de terra além de minas de ouro e de diamantes na região ao morrer em 1902 Rhodes legou importantes fundos para algumas instituições universitárias e sul-africanos entre as quais a UCT o que explica a existência dessa estátua para os estudantes que protestavam quanto à presença do monumento em honra desse personagem histórico no campus contudo longe de se de se homenagear a imagem de um benemérito da universidade isso remetia a um passado colonial de opressão da população não branca sobretudo negra e colored no país o movimento conhecido como Rhodes Must Fall alastrou-se rapidamente para praticamente todas as universidades sul-africanas e para além da demanda de retirada da estátua de imperialista do século XIX que foi de fato removida do campus um mês após o início do movimento incorporou toda uma dimensão toda uma discussão acerca da presença de uma mentalidade colonial nas universidades e na sociedade sul-africana esse discurso anticolonial teve repercussão inclusive na antiga metrópole da África do Sul Reino Unido uma vez que desde junho de 2015 um grupo de estudantes da Universidade de Oxford uma das mais antigas e conceituadas da Inglaterra demandou também a retirada da estátua de Cecil Rhodes do campus dessa universidade no mesmo ano em novembro estudantes da Princeton University uma das mais conceituadas instituições de ensino superior dos Estados Unidos ocuparam a reitoria exigindo que dentre outras medidas fosse retirado de um dos prédios do campus o nome do antigo aluno reitor da universidade e ex-presidente da república Woodrow Wilson os estudantes alegavam que como Wilson havia defendido a segregação dos negros no sul dos Estados Unidos a universidade deveria se posicionar de forma crítica quanto ao seu papel nas relações raciais nas relações raciais no país e mudar o nome do prédio apesar do conselho universitário ter rejeitado essa demanda a direção da universidade fez pronunciamentos críticos à atuação política de Woodrow Wilson em relação à questão racial e ao racismo no país e no campus e se comprometeu a buscar uma melhor integração dos estudantes negros no seio da universidade em meu ano de permanência em Princeton os poucos negros que vi na universidade eram da elite africana raríssimos eram os que dos Estados Unidos conseguiam acessar de fato os estudos no campus aproximadamente no mesmo período em maio de 2015 a Universidade Federal de Goiás foi a primeira universidade brasileira a implementar reserva de pagas para indígenas afrodescendentes e portatores de deficiência em todos os cursos da pós-graduação antes disso uma série de programas de pós-graduação alguns né alguns programas isolados já vinham adotando políticas de ações afirmativas para o ingresso de indígenas e afrodescendentes nos cursos de mestrado e doutorado respondendo assim a reivindicações de estudantes e militantes do movimento negro para esses essa seria uma medida que visaria não apenas reduzir as desigualdades de acesso de negros partes indígenas e brancos pobres nesses cursos mas também atuaria no sentido de ampliar o processo de descolonização do saber nas universidades brasileiras ao possibilitar justamente que pessoas com visões de mundo diferentes do modo ocidental hegemônico pudessem adentrar os espaços de produção do conhecimento que são as pós-graduações questões relativas ao sexismo patriarcado homo e a transfobia perpassaram interpelaram transversal ou diretamente essas demandas vale lembrar que em outubro do mesmo ano uma mobilização estudantil paulista iniciou uma série de manifestações e ocupações de escolas realizadas por estudantes secundaristas em diversas regiões do estado de São Paulo uma mobilização que protestou contra a reorganização do ensino público paulista proposta pelo então governador Gerardo Alckmin e o seu secretário de estado de educação as três situações inicialmente mencionadas mostram certas semelhanças apesar de todas as cores e características locais percebemos a existência de um ativismo de estudantes universitários autoclassificados como não brancos atentos à permanência de estruturas de privilégio e prestígio reconhecidas como recoloniais que demandam políticas afirmativas e mudanças simbólicas no modo de representação das populações afrodescendentes o objetivo dessas demandas seria para alguns deles descolonizar as universidades redimensionar símbolos e o lugar que o conhecimento não ocidentais teria nas universidades e para outros democratizar o acesso de populações não brancas e ou à margem da estrutura de distribuição de privilégios a lugares de formação de elites nos três casos citados é visível um desejo de modificar a composição do alunado e também de questionar o atrelamento simbólico das universidades com a história e o conhecimento produzidos com a marca ocidente o que em muitos discursos se concretizava no termo descolonização o que parece evidente nesse cenário é o fato de que esses movimentos buscam redimensionar e retraduzir a experiência colonial e a memória dos países em tela de forma a propor uma visão diferenciada da experiência da democracia nesse sentido não seria exagero afirmarmos que o que está em jogo nessas reivindicações é o modo como esses jovens pensam e vivem suas identidades nacionais e como eles se veem nela há algo em comum sendo dito nessas reivindicações e eu penso que nós professores de universidades públicas precisamos abrir nossa escuta eu acho que pelo menos essa é a lição que eu aprendi e que venho aprendendo no enfrentamento que Palavrasad faz a respeito das relações entre a antropologia britânica e o colonialismo um argumento mais maniqueísta antropologia fornece informações e é um braço fundamental do império é minimizada mas ele não descarta a contribuição que os antropólogos deram à estrutura do poder colonial Palavrasad avança um ponto importante relacionado à língua a tradução o conhecimento antropológico nas línguas europeias tornou acessível de modo unilateral a intimidade que o trabalho de campo produz deu acesso a essa experiência aos europeus para usar uma expressão de Said a antropologia alimentou é possível dizer uma certa geografia imaginativa temos discutido e procurado entender o que é o colonial no contexto brasileiro como ele se cruza com a lógica imperialista mais ampla eu lembro que eu notei nas minhas primeiras pesquisas na África do Sul a literalidade do termo pós-colonial que estava então relacionado de fato às independências dos países africanos tradicionalmente a alteridade fundante do pensamento antropológico foi pensada na antropologia em termos de instância física e cultural o que temos feito o que talvez tenhamos refletido menos é sobre o jogo geopolítico do qual fazemos parte pensando aqui em Brasil e África do Sul a gente vê que eles ocupam lugares similares em suas regiões possuem um estado forte industrializado com uma estrutura científica que atrai os países do norte e forma muitos dos mais importantes quadros de outros países do seu próprio continente ambos são reconhecidos como economias emergentes e tem força política de destaque sobre outros estados dos eixos regionais após o fim do regime de segregação ou apartheid a África do Sul se tornou uma referência no campo jurídico e dos direitos humanos com a comissão de verdade e reconciliação atraindo cientistas juristas filósofas filósofas do mundo inteiro a democracia entretanto retém desigualdades e formas persistentes para as quais a universidade não pode se omitir uma situação que se assemelha muito ao quase brasileiro eu não sei exatamente como descolonizar a antropologia apenas sei o que estou fazendo na direção de tentar diminuir as desigualdades persistentes que notamos e estudamos continuamente então eu gostaria de partilhar com vocês duas iniciativas pensando aqui um pouco na segunda o que fazer que é a segunda pergunta que o Gustavo colocou para a mesa com a Thais Tiriba doutoranda do PPGAS USP que também pesquisa na África do Sul iniciamos um projeto de letramento em inglês em 2018 e 2019 ingressantes do bacharelado em ciências sociais da Universidade de São Paulo participaram de uma iniciativa junto a disciplinas obrigatórias de antropologia por dois semestres estudantes frequentaram oficinas de leitura que visavam ampliar seu repertório por meio da capacitação para o acesso a gêneros textuais de nossa disciplina em língua inglesa a ideia central dessa experiência é trazer para dentro da universidade e no nosso caso para um curso obrigatório de antropologia o letramento em língua inglesa que fica a cargo em geral de escolas de idiomas professores particulares e dos famigerados MOOCs os cursos massivos online nossa iniciativa é informada pelos debates que questionam as exigências implícitas de habilidades que a universidade coloca a ingressantes ao mesmo tempo em que se exime de ensiná-las metodicamente atentas às necessidades de nossa comunidade científica e ao papel da docência na formação da próxima geração de antropólogos e antropólogas buscamos trazer para a sala de aula uma pedagogia de facilitação de acesso e de ensino metódico de ferramentas de leitura e compreensão de textos de nossa disciplina além disso tivemos apoio institucional eu acho que isso é um outro ponto fundamental para a gente pensar a nossa iniciativa teve um apoio financeiro da então diretora da FEFELES a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda que nos permitiu montar o trabalho o trabalho pedagógico o projeto pedagógico essa iniciativa foi inspirada pelas minhas experiências de pesquisa junto às instituições sul-africanas nas últimas décadas mas definidas em conversas na própria África do Sul em meio ao trabalho de campo que a gente realizou em 2017 eu, Thais Tiriba Pedro Lopes e pudemos tomar como exemplo duas das maiores universidades da África do Sul a tradicionalmente conhecida como liberal a WITS e a conservadora Stellenbosch University são universidades que assumiram posições opostas no regime de segregação ambas vêm sendo pressionadas desde o final do apartheid ao trabalhar de modo inclusivo e muito especialmente Stellenbosch que manifesta resistência em incorporar o inglês essa instituição foi o berço do nacionalismo africano foi onde nasceu o apartheid e ministrava aulas apenas em africantes uma das conhecidas barreiras na África do Sul é o domínio da língua inglesa no país atualmente com 11 línguas oficiais e que teve o africander no passado como a língua no qual o regime do apartheid dedicou maior atenção em termos de ensino pesquisa burocracia e mesmo na vida cotidiana muitas pessoas têm o inglês como segunda ou mesmo terceira língua sendo a quarta mais falada no país de acordo com o censo de 2011 nesse sentido a fluência na língua inglesa implica não somente competência numa língua acadêmica mas igualmente comparação da universidade com capital linguístico e valores que confrontam as bases coloniais das estruturas universitárias ambas as universidades criaram centros de apoio e desenvolvimento da língua inglesa algo especialmente investido após a entrada da África do Sul no BRICS em 2010 especialmente no BRICS Network Universities e depois de uma série de manifestações pela democratização do ensino como essa que eu mencionei de 2015 o Rhodes Must Fall mas também o Fee's Must Fall que foi um movimento que pressionou pela diminuição ou eliminação das taxas que eram pagas para se estudar além disso há que se mencionar os trabalhos e procedimentos que são adotados na sala de aula com misturas com trabalhos bilíngues essas são iniciativas inspiradoras que podem servir como guias para outros contextos que possuem formas similares de desigualdades como nós no nosso caso nós tivemos essa experiência em dois anos consecutivos com a mesma turma então nós pegamos a turma em antropologia 2 e depois em antropologia 4 e foi interessante trabalhar nesse letramento mas um letramento que foi realizado a partir dos próprios textos que já eram ministrados em aula em português uma outra iniciativa que eu queria mencionar que eu acho até que eu tenho é essa que está na tela que é uma iniciativa que eu construí com Pedro Lopes que é a disciplina etnografia em revista a ideia surgiu pelo trabalho que eu realizei como editora-chefe da revista de antropologia do qual Lopes foi assistente editorial e preparador de textos a disciplina teve como foco a reflexão sobre escrita acadêmica e sua posterior publicação sobretudo no formato de artigos científicos a ideia foi colocar em revista é colocar em revista os mecanismos de comunicação científica e discutir sua importância discutimos com a turma ao longo das aulas vários formatos de escrita dissertação tese ensaio artigo para o jornal texto de apoio ao desenvolvimento de políticas públicas e artigos acadêmicos procuramos colocar em perspectivas todos esses formatos e como cada um opera com distintos estilos e regras de escrita bem como temporalidades e relações com os materiais e processos de pesquisa a comunicação científica de fundamental importância para o campo acadêmico o Brasil é reconhecido como tendo uma produção potente com forte dimensão pública na área mas concomitantemente com uma forte tradição oral de debates essa disciplina com essa disciplina a gente procurou colocar em questão essa tendência e construir através de oficinas de escritas um espaço denso e criativo e construtivo na elaboração de textos a disciplina também procurou lidar com o movimento com o momento em que é oferecido então usamos aulas remotas ambientes acadêmicos virtuais de modo a abrir espaços virtuais para o processo de escrita e reescrita bem como colocar bem como de trocas entre os estudantes e colocamos leituras cruzadas estimulamos essas leituras cruzadas a escrita antropológica etnográfica apontam para uma reflexão densa sobre os processos de autoria essas escritas que nós trabalhamos as questões que nós colocamos foi como ficam essas questões dentro das regras da publicação acadêmica e um ponto mais fundamental no curso nós assumimos que a escrita é sempre reescrita então estimulamos desde o início que os alunos produzissem um manuscrito e ficassem nesse manuscrito ao longo de todo o semestre mas partimos para outras questões práticas também como se organiza a escrita e a preparação do texto para a publicação como fazer uma revisão bibliográfica quem e o que citar e por quê como se deve fazer a escolha do periódico a publicar quais critérios seguir como entender as métricas os indicadores a circulação e o impacto da produção como lidar com as críticas de peer review essas foram todas as questões que abordamos acho que é fundamental eu já vou aqui caminhando para o final é fundamental pensar em duas coisas um de um modo geral nós citamos autores estrangeiros então essa essa disciplina permitiu pensar sobre as nossas lógicas de construção de legitimidade e por que não citamos autores brasileiros e de como falamos de descolonização mas alimentamos as métricas nas publicações dos países do norte um outro ponto importante que a gente abordou e vem abordando é a publicação em inglês não basta publicar em inglês é preciso participar de redes são vários os países do continente africano que publicam em inglês e mesmo assim as pessoas não leem a questão não é apenas publicar em inglês é uma questão de geopolítica e essas foram as questões que nós procuramos abordar com as alunas e os alunos desse curso que a gente ministrou já oferecemos em duas situações diferenciadas eu espero que essas reflexões esses pontos aqui que eu levantei ajudem a gente a pensar no debate eu acabei passando o meu tempo peço desculpas eu posso voltar alguns pontos quando a gente passar para os debates daqui a pouquinho desculpa não ter passado do meu tempo não se preocupe Laura muito obrigado e agora passo a palavra ao professor João Pacheco João Pacheco por favor boa tarde a todos um prazer estar aqui nessa nessa sessão acho que talvez a gente pudesse tirar da tela o powerpoint né é por favor Laura deixe de compartilhar a tela conosco bom eu eu queria comentar um pouco aqui ao início várias questões muito fortes foram colocadas muito importantes e é impossível entrar em quarto lugar assim só pegando talvez a minha fala que eu tinha mais especificamente abordado então eu vou comentar muito rapidamente isso respondendo um pouco mais especificamente a provocação da emenda e do título da sessão acho que foram provocações muito fortes e muito inspiradoras para desenvolvimentos que são bastante bastante ricos e podem ser também direções bastante diversas né é a meu ver eu participaria muito da da convicção de que a antropologia precisa se pluralizar e ela precisa se pensar como antropologias em vários contextos mundiais em várias situações históricas culturais e ela precisa se tornar bem consciente disso e se for realmente esse o exercício talvez nós não precisamos imaginar que precisamos descolonizar a antropologia precisamos derrubar uma estátua precisamos revisar autores excluir autores da biografia mas nós podemos entender que todo conhecimento é situado todo conhecimento é um esforço de iluminação ele supõe sempre posições enraizamentos histórias e interesses também envolvidos nisso não existe produção de conhecimento desinteressada acho que sempre a iluminação que é gerada pelo conhecimento ela sempre está motivada e geralmente não motivada apenas por um cérebro brilhante mas motivada por uma sociedade mais ampla ou por uma classe social ou por grupos mais fortes dentro da sociedade e com eles ela partilha certos pontos de vista e enxerga algumas coisas e a novidade do que vai ser feito reflete exatamente isso eu acho que o caminho é para uma antropologia plural em termos de países em termos de experiências dentro desses países eu acho que menos que uma uma postura de pensarmos o processo de descolonização da antropologia como algo geral acho que também emenda sublinha um aspecto muito interessante descolonizar na antropologia tem significados absolutamente diferentes seja nós tivemos tivermos na Indonaterra nos Estados Unidos no Brasil Brasil ou na Tanzânia por exemplo ou na Índia cada contexto desse vai provocar outras reações e outras questões também o próprio termo descolonizar pode ser objeto de práticas nesse sentido que visam realmente tirar certo conteúdo reificador feitichizador e o termo descolonizar não seja usado pelos autores eu acho que existe dentro das ciências humanas vertentes críticas importantes e que essas vertentes alimentam também revisões importantes e movimentos no sentido de se repensar as bibliografias não é exclusivo da nossa época ou do nosso momento estamos revisando e repensando autores e obras do passado eu queria deixar um pouco essa posição e queria também enfatizar dentro disso que a própria mudança dentro da antropologia em qualquer país que seja e também dentro da disciplina pensada num sentido mais amplo existe uma articulação internacional de antropologias existem movimentos que extravasam o nacional e o continental eu acho que é importante imaginarmos que esses processos podem ser muito modificados a partir de aspectos práticos então por exemplo o que Luciane observou nas mudanças das universidades brasileiras nos 10 últimos anos foram mudanças substanciais e mesmo quem estava dentro da universidade sentiu profundamente isso os alunos mudaram as preocupações mudaram as formas de fazer antropologia e os objetivos também mudaram acho que hoje quando nós discutimos dentro do museu nacional com coletivo indígena com coletivo negro as propostas do que fazer com antropologia elas nos trazem perspectivas bem diferentes do que foi estritamente para a minha geração que entrou que entrou no museu nacional há 40 anos e que tinha outro cenário diante de si eu acho que hoje as questões são diversas as formas de atuação as formas de produção também e nós não podemos trabalhar com essa diversidade do ponto de vista apenas normativo dizendo o que é a ciência certa e a ciência errada nós precisamos compreender como o conhecimento é produzido que estruturas sociais geraram esses conhecimentos e adequar ou ver a adequação entre esses conhecimentos produzidos e os fatos sociais observados porque a ciência tem que ser empírica tem que ter explicações para fatos reais tem que ajudar a entender o mundo eu acho que seriam essas os comentários mais gerais a partir da um pouco do que eu ouvi dos colegas tentando dialogar um pouco com eles bem em termos da minha apresentação aqui eu não não quis avançar muito uma discussão mais geral vamos dizer situada dentro da universidade e preferi escolher um outro escaninho que se conecta com a universidade mas tem uma especificidade muito grande eu queria falar do ponto de vista da descolonização de museus museus etnográficos acho que eu sou de certa maneira uma cria de um museu sempre fui um militante dentro desse museu vivi lá dentro durante todo o tempo e naturalmente as minhas preocupações elas são muito marcadas por isso também a minha visão da antropologia algumas vezes concordando muito com o que foi dito como um processo extremamente violento advém não tanto dos livros mas dos museus e das formas como eles instilam representações fortes na cabeça das pessoas eu acho que os museus eles podem ser muito importantes como tema como objeto de atenção porque eles se constituem na realidade em verdadeiros canteiros estufas de construção da alteridade ali se vivencia a alteridade ali se cultiva as alteridades e passa essas alteridades para toda a sociedade então a representação sobre os outros os que são membros da nossa sociedade mas que não são tão como nós aqueles que são identificados como os outros e aí a ideia do próprio colonialismo interno é interessante para pensar que a relação colonial ela pode ser estabelecida entre raças entre grupos étnicos e classes também mas com a mesma empáfia com a mesma arrogância com a mesma intolerância também e com a mesma certeza quase divina de estar sendo inspirado por luzes sobrenaturais e luzes absolutamente corretas indiscutíveis acho que pensar um pouco nessa enquanto essa experiência pode ser violenta a partir da construção dos museus coloniais pode ser algo muito rico para nós eu não vou ter muito tempo aqui para ingressar uma descrição sobre isso mas eu eu diria apenas que os museus na fase em que eles se organizam eles são profundamente objetificadores de populações populações vivas populações que lutam contra a expansão colonial e que são transformadas ali simplesmente objetos de admiração desprezo ou mais frequentemente de hierarquia eu acho que uma imagem que eu tenho muito forte foi de uma visita em 2001 ao museu na Bélgica o museu real da África Central na cidade de Tervúrem e uma das coisas que me chocou lá dentro era uma escultura feita representando um nativo um nativo do Congo e essa escultura ela representava na realidade um uranotango um gorila não era humana pelas figurações que eram feitas e eu acho que nesse exercício o museu transgride os limites do humano ele remete quem visita a sensação clara de que aqueles outros não são humanos e o museu ensina isso ensina isso não aos poucos e privilegiados estudantes de pós-graduação ou os universitários mas ensina a população em geral ele instiga racismo ele instiga violência arrogância e superioridade eu acho que esse exercício dos museus coloniais é algo bastante duro de se entender hoje nós estamos situados em outro patamar o próprio museu de Ternurin fez uma grande reforma no ano de 2005 e hoje está totalmente modernizado mas muitos dos museus coloniais eles fizeram um pouco mais do que a gente diria um adjornamento uma coisa uma reforma de atualização eles trocam algumas palavras deixam de lado alguns abusos mais evidentes em relação às populações com as quais eles tratam e continuam dentro do mesmo processo de objetificação de sujeição e de uso sem qualquer consulta com essas populações eu acho que essa relação dos museus ela tem sido um pouco modificada nos últimos anos ou tem sido talvez muito debatida nos últimos anos a partir de várias perspectivas de certa maneira os museus atravessam uma certa crise do ponto de vista de repensar os seus comuns e soluções de outra natureza são colocadas também além digamos da pequena reforma de adjetivos ou de palavras que possam insultar ou incomodar um visitante de tal ou tal povo também algumas outras ideias são implementadas como a de curadoria compartilhada onde se mobiliza uma certa forma de participação das populações na gestão das informações das coleções ou também o outro mecanismo da repatriação digital que também é utilizado em algumas experiências é o caso do museu Tepapá lá da Nova Zelândia bom eu acho que era importante talvez tentarmos aproximar essas experiências dentro do contexto brasileiro acho que alguns museus alguns importantes museus nacionais tiveram claro um padrão elevado para seguir que eram geralmente os grandes museus europeus isso não há dúvida eles seguiram cânones elaborados por Bastian e por outros para constituir as suas coleções as suas salas de exposição a sua estética mas eu acho que eles têm especificidades também muito marcadas e eu acho que nesse sentido o colonial quando está lidando com nações em beira de independência e o colonial quando nós aplicamos ao colonialismo interno são digamos esferas muito diferentes que precisam ser distinguidas acho que um exercício que tem sido muito frequente que eu acho que ainda é um exercício válido mas de certa maneira limitado também é o exercício da crítica do etnocentrismo geralmente os antropólogos valorizam procuram valorizar muito as culturas dos povos que pesquisaram e por aí eles criam imagens bastante ricas da complexidade tecnológica mítica etc dessas populações essa é uma maneira de lutar contra o preconceito não há dúvida várias experiências disso ao longo do mundo tem sido aplicadas como por exemplo nos Estados Unidos o Museu Nacional do Índio Americano em Washington ou em Nova York também o Museu Nacional da Antropologia do México também mais uma linha temática de antropologia arqueologia e linguística também mas eu acho que esses museus que podem decorrer dessas experiências são sempre situações muito limitadas elas não tocam no que é a essência das relações dentro da estrutura dos museus acho que isso é importante observar outra discussão importante também e forte que polariza muito é a questão da devolução de objetos e em alguns casos de corpos no Brasil não tem casos assim mais evidentes em relação à devolução de restos humanos mas na vizinha argentina tem casos do Museu de La Plata em relação à devolução de restos dos índios ranqueres eram antigos caciques que se opuseram à campanha do deserto e depois foram vamos dizer embalsamados dentro dos museus com finalidades científicas mas ainda nomeados enquanto pessoas e seus descendentes queriam naturalmente aplicar a eles um termo justo e digno e foi isso que aconteceu a devolução também de peças é algo que caminha muito lentamente agora por exemplo nós temos a notícia de 26 objetos do Benin devolvidos pelo Museu do Quebranli mas o Museu do Quebranli tem mais 7 mil objetos e na verdade são coleções riquíssimas que decorrem de um momento de saque pelas trocas francesas do Benin tiveram o Benin eu acho que outra outra categoria importante também a pensar seria dos museus que são propriamente da descolonização museus criados geralmente nos anos 60 ou pelo menos reformatados nos anos 60 em função de independência política na África e na Ásia é o caso por exemplo da Tanzânia do Museu Nacional da Tanzânia depois do Village Museu existem experiências semelhantes também na Angola também com o Museu do Tundo em Luanda existe na Ásia com o Museu do Vietnã por exemplo que tem uma proposta bastante semelhante mas são museus marcados pela ideia política de descolonização nacional eu acho que há alguma coisa mais complexa em relação ao nacional que são aqueles povos que vivem em relação colonial dentro dos estados nação então aí repensar esse povo exige um outro exercício e eu acho que no final eu mais ou menos encaminharia para isso aqui nos nossos fechamentos existem experiências importantes no Brasil de museus indígenas museus que recuperam no caso dos museus indígenas essa experiência se inicia em 1991 com o Museu Magda do Zizio Chikuna mas ela é seguida logo de perto com o museu do Quahri dos povos do Oiapoque do Amapá também outra experiência semelhante existiu o Museu em São Paulo da Índia Vanuiri que depois ele é reformatado e entra em outro espírito em outra orientação também mas é um museu também no mesmo espírito protagonismo dos indígenas no Nordeste o Museu Genipapo Penindé no Ceará município de Akirais também tem uma história bonita nessa direção e existem outras instituições por exemplo Mato Grosso do Sul lembrar o Museu Dom Bosco que é um museu primeiro missionário muito forte depois ele passa por um processo de reconversão e é repensado de uma maneira muito interessante e hoje é uma das bases de informação importantes sobre os indígenas da região enfim eu acho que essa experiência não se fecha exclusivamente nos indígenas não vou falar de outras áreas também que eu não conheço mas enfim no Rio de Janeiro existem experiências fantásticas como o Museu das Favelas por exemplo que é uma iniciativa absolutamente radicalmente crítica e importante para mexer com setores da população e apresentar de uma maneira muito diferente uma população que é violentamente objetificada em toda a mídia social que é a população favelada da cidade do Rio de Janeiro acho que existem outros museus como São Bento existem várias experiências do projeto Nova Cartografia hoje feitas no Maranhão e Pará também e Amazonas com museus comunitários de indígenas quilombolas e outras populações ribeirinhas também então eu acho que são experiências inovadoras que nos mostram um pouco o que fazer eu encerraria realmente com essa essa ênfase de que lembrando aqui aquela famoso provérbio africano que enquanto os leões não souberem falar as histórias de caçada vão sempre elogiar o caçador e eu acho que o que nós precisamos é exatamente modificar a prática das instituições inserir essas populações em lugares de mando científico e de mando político também dentro dessas instituições de maneira que eles possam ter uma palavra importante em relação ao destino dessas instituições dos museus que são muito centrais para a formação de representações de hierarquias sociais obrigado muito obrigado professor João Pacheco chegamos ao final das apresentações temos uma audiência muito privilegiada e ativa com várias questões eu vou fazer alguns comentários e não pretendo de nenhuma forma esgotar todos os assuntos que os colegas estão brilhantemente trouxeram aqui para debate na verdade eu vou entrar por um lugar que de certa forma estava pairando pelo ar no ar que é o seguinte o que que descolonizar revela e o que descolonizar esconde tem muita coisa que revela evidentemente são relações historicamente desiguais de poder mas também tem coisas que são escondidas por detrás do termo por que não falar diretamente como falou Luciane da violência por que não falar diretamente do racismo do sexismo do classismo que muitas vezes estamos deixando fora dos nossos âmbitos do imperialismo que anda de mão dadas com o colonialismo mas que não se reduz imediatamente a ele isso abre uma agenda tão multifacetada especialmente para uma antropologia como a antropologia brasileira que tem a sua própria mística como toda antropologia tem de ser uma antropologia politicamente engajada mas que agora sim eu acho que o termo descolonizar entra por vários ângulos um a Laura e o Pablo trabalharam muito que é sempre estarmos apesar da riqueza do pluralismo interno à nossa comunidade da complexidade dos trabalhos dos antropólogos brasileiros tanto como trabalhos teóricos metodológicos políticos engajamentos etc sempre estarmos sob o guarda-chuva das antropologias hegemônicas referindo-nos aos antropólogos dos centros não que não devamos fazer isso mas devemos também ao mesmo tempo ver essa pluralidade que João Pacheco se referia que na verdade como nós sabemos é uma fonte de inspiração e de aumento de complexidade das nossas visões então ficamos na maior parte do tempo olhando para o norte uma querida colega aqui mexicana chamada Virginia Garcia diz que temos torcicolo de ficar olhando para o norte mas não com todas as exceções e aqui há várias delas nos dedicamos com a mesma a mesma ênfase para saber o que acontece em outros lugares de enunciação que tem tanto para nos ensinar e mostrar a diversidade das situações coloniais como a África do Sul que é um cenário extremamente complexo com dois tipos de colonização uma segmentação étnica enorme ou se nos mudamos para a Índia que vai trazer também uma comunidade intelectual e antropológica sociológica extremadamente rica engajada em processos de construção da nação em processos pós-coloniais dada a recente em termos históricos independência do país de 1949 pensando em que a América Latina conheceu essa independência política desde o começo do século de 19 essa diferença é importante porque o sistema mundo tem seu relógio e ele também influencia obviamente como bem lembrou a Laura a forma como nós pensamos e também como disse João Pacheco nós estamos no mundo e o mundo ele também nos invade e nós refletimos isso e o mundo vai mudando e a antropologia vai mudando como Luciane e Pablo colocaram acho que foi também ficou muito claro que existem muitas antropologias e que nós temos temos nossas contradições também internamente ao campo da antropologia não apenas do ponto de vista epistemológico mas também e cada vez mais crescentemente no Brasil isso é possível que se transforme em uma questão bastante quente nas próximas décadas eu diria nos próximos dez vinte anos posições políticas divergentes internamente ao próprio campo antropológico por enquanto no Brasil e em alguns outros países até mesmo nos Estados Unidos poderíamos dizer isso que a antropologia ainda que tenha seus segmentos diferenciados ela continua tendo lideranças políticas e intelectuais mesmo mais das vezes com posições que nós simpatizamos e com as quais concordamos mas como toda comunidade política e nós somos uma comunidade política também isso é um processo e depende também da forma como se faz política e do trabalho de cada um de nós nesse caso temos a sorte de ter um guarda-chuva altamente responsável que acumula as energias de colegas há quase sete décadas agora que é a Associação Brasileira de Antropologia que nos congrega e nos dá um lugar de interação onde nossas diferenças nossas concepções políticas podem ser ajustadas mais ou menos e nossas contradições e diferenças e eventualmente disputas colocadas num espaço público democrático eu não vou me estender obviamente porque tem uma quantidade muito grande de perguntas aqui vou tentar simplesmente mencionar alguns dos pontos que vieram dos companheiros que nos assistem e para que vocês então colegas se assim quiserem fazerem seus comentários finais porque senão a sessão se estenderá muito então há uma série de questões para Luciane mas eu quero crer que todas essas questões também são boas para todos e se quiserem se remeter às questões específicas feitas para cada um não haverá nenhum problema Luciane não pode não se pode ser neutro mas qual o filtro nessa antropologia para cuidar que a pesquisa não veja só o que ela quer ver e sim o que ocorre para as diversas pessoas envolvidas Luena Pereira aponta em artigo o desafio de situar a alteridade no caso brasileiro que nós negros indígenas somos os outros nacionais da antropologia acha que ainda estamos no Brasil distantes dessa mudança entre os pares há vários elogios a você Luciane pela falta de tempo não vou lê-los todos mas Andressa Lima mandou um elogio muito positivo uma das primeiras ações Elias Manuel perdão eu não li o nome do André Rego e da Renata Beatriz Andressa Lima Elias Manuel uma das primeiras ações decoloniais deve ser a mudança no perfil curricular das universidades para a formação de antropólogos no caso da América Latina já se possui uma plataforma teórica ótima Alexandre Santos como fazer para que os professores na graduação incluam autores negros em suas bibliografias porque como você Luciane falou muitos professores não consideram os trabalhos de antropólogos negros Kenia Alves durante a fala de Pablo me parece que mientras as tareas de interpretação análise e produção de conclusões não sejam compartidas não se logra traspassar o que de colonial existe na figura do sujeito cognoscente Carla Suzana Alen Abrantes Luciane Rocha suas questões e experiências serão levadas para as aulas agradeço Fanny Longa Romero Pablo como você entende a crítica de Mafeg ao conceito de autoridade quando um antropólogo negro negro africano africana é situado como o outro e que se relaciona com a fala da Luciane André André Rego Pablo descolonizar a antropologia só poderia ser feito das margens nunca de fora desses regimes de dominação o que implicaria um limite das percepções dos conceitos práticas coloniais da disciplina é uma pergunta André Rego portanto um trabalho sempre limitado inacabado ou é possível pensar numa antropologia ou seria outra coisa Denise Jardim Laura o que há nas exigências e nas negligências com que organizamos aspectos formais acadêmicos de modo coletivo que deveriam ser postos em resumo Volta de novo a questão da geopolítica e as ordens de conhecimento de poder Lembro das reflexões do filósofo Valentim e Mudimbe e suas críticas à noção de sistema ocidental a ideia de pluralização parece que a ideia da pluralização parece que horizontaliza um pouco as posições e equilíbrios envolvidos na produção do conhecimento Fanny Longa Romero descolonizar a antropologia tem significados diferentes bom para pensar Kelly Silva ao ouvir cada um de vocês falar tomamos consciência da diversidade de situações para as quais temos mobilizado o adjetivo colonial Denise bem bacana Denise Jardim bem bacana o letramento em inglês o espanhol poderia alçar o mesmo patamar pois bem geral para circular em bolsas internacionais o aluno terá que ter o exame dele Kelly Silva o que qualifica as relações de poder que nós denominamos coloniais uma maior clareza sobre o significado desta expressão não nos ajudaria a pensar e agir melhor sobre o problema Denise Jardim minha questão também é aprender a não reproduzir invisibilizações nas revisões bibliográficas bom como vocês viram as perguntas demonstram que tocamos em assuntos extremamente extremamente importantes para nossos colegas e deixo apenas essas questões para que vocês façam seus últimos comentários e eu vou começar pela mesma ordem primeiro a professora Luciane Rocha e Luciane e todos os colegas vocês vão me perdoar mas eu vou a medida que vou dar cinco minutos para cada um de vocês e a medida que que o tempo vá terminando eu vou fazer um sinal para que vocês saibam que o tempo está no final bom por favor Luciane a palavra é sua obrigada obrigada a todos e todas pelas perguntas eu vou começar pela pergunta de André Rego sobre sobre esse filtro necessário a pergunta sobre esse filtro necessário do fazer antropologia ativista e aí eu gostaria de devolver a pergunta e pergunto por que que essa questão do filtro é sempre colocada para nós negros e indígenas fazendo antropologia descolonizada fazendo a crítica antropologia como como que vários clássicos da antropologia e também contemporâneos nossos também veem o que querem nas investigações e continuam sendo vistos como clássicos e neutros deixo aí a crítica e faço a reflexão também já iniciada já feita pelo professor Pacheco de Oliveira sobre a necessidade de se reforçar que todo conhecimento é situado mas que nós e aí também já envolve com a pergunta da Renata nós somos categorizados como o outro e há sempre necessidade para nós nos posicionarmos do porquê estamos fazendo pesquisa engajando com o tema que estamos nos envolvendo né bom então juntando as perguntas de Renata Beatriz Elias Manuel e Alexandro Alexandro Santos gostaria de dizer que sim Renata concordo né que nós ainda somos categorizados né como os outros de antropologia e esse é um aspecto muito forte da nossa colonização interna né e para e contra isso né que são as perguntas de Elias Manuel e Alessandro com relação a currículo e formação eu queria ressaltar que é muito importante a valorização da contribuição negra da antropologia existem algumas iniciativas né que já fazem isso queria lembrar que Lélia Gonzales por exemplo antropóloga negra já traduzia outras pessoas antropólogos negros na sua época né nos anos 80 e 90 professora Sônia Santos na UERJ tem feito um trabalho de tradução também da antropóloga negra Faye Harrison e outros queria lembrar aqui o curso Vozes Negras na Diáspora né que faz esse trabalho de resgatar esses a produção antropológica negra queria dar dois exemplos que são muito interessantes a associação estadunidense de antropologia negra fez 50 anos esse ano né o ano passado e em 1991 eles organizaram na verdade em 1961 lançaram esse livro Decolonização Decolonizando a Antropologia né 1991 quando eu cheguei na Universidade do Texas aê quando eu cheguei na Universidade do Texas em 2008 as pessoas me falavam de Faye Harrison e outros autores aqui né como clássicos como Cannons eu nunca tinha ouvido falar era vergonhoso sabe em 1991 eu me formei na UFRJ em 2005 e nunca tinha ouvido falar desses autores há outros por exemplo tem esses dois pioneiros na antropologia afro-americana tem uma segunda versão trazendo outros autores ok um minuto e nós precisamos né fazer o mesmo aqui são exemplos positivos bom tinha pergunta da Andresa sobre a antropologia ultrajada não vou ter tempo necessariamente para falar disso aqui mas eu posso enviar o link de um artigo que eu publiquei sobre isso tem muito a ver com a minha inserção na antropologia ativista e a partir da experiência com as mães negras e as emoções que elas ativam incorporando essas emoções na antropologia principalmente o traje né é raiar também eu não vou ter tempo de falar mas eu só queria também mostrar assim foi uma experiência importantíssima e principalmente porque possibilitou que antropólogos e antropólogas da América Latina se interagissem e fazer pesquisa junto a movimentos sociais então pra mim foi uma experiência linda né fazer antropologia fazendo estudar o Brasil e debater as experiências junto com a antropóloga que recém faleceu Leif Mullins antropóloga jamaicana com base nos Estados Unidos né e numa numa relação horizontal de análise então são experiências muito ricas bom meu tempo acabou eu gostaria de agradecer pelo convite agradecer pelas perguntas eu vou colocar o link aqui e também meu e-mail e a gente continua o diálogo muito obrigada obrigado a você e passo a palavra ao professor público inteiro obrigado Gustavo na verdade eu tenho três perguntas muito sintéticas então eu eu não preciso cinco minutos eu poderia dar desses minutos para Luciane continuar respondendo acho muito mais interessante se vocês concordam Luciane você quer continuar falando Luciane não acho que você pode ir Flávio eu estou contrapalada obrigado ok obrigado Luciane bem pontualmente três ou quatro interações agradeço por elas Bonfani grande querida amiga eu acho que a crítica de Maffei sim ela me parece que vai na direção de outras críticas de antropólogas e antropólogos das periferias do sistema mundo uma noção de alteridade que nos coloca como antropólogas e antropólogos numa espécie de dilema acho que Luciane também se refiriu um pouco a isso na sua intervenção nos resulta antipática a antropologia no começo e depois começamos a ver que talvez tem recursos e pontos interessantes acho que a crítica de Maffei está sobre todo orientada a questionar como esses preconceitos que existiam no pensamento sobre todo europeu foram solidificados através de pesquisas antropológicas que não foram tão objetivas ni tão neutras ni tão transparentes como eram definidas pelo menos nas introduções dessas monografias por exemplo as monografias africanistas mas não só delas então a ideia por exemplo de cultura ou de culturas como ilhas a ideia de que não existia interação a ideia de nomadismo um conjunto de mitos verdadeiros mitos de antropologia que foram construídos por exemplo a partir das populações da África e não só da África subsahariana pensemos por exemplo na pesquisa de Evans Pritchard na Tunisia como movimento islâmico rebelde no Sudán também e que também foram construídas na América com as chamadas populações ameríndias mitologia do nomadismo mitologia de não contato com o Estado mitologia de sistemas de pensamento fechados etc 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 e isso terminou por apagar a evidência de conflitos e de relações de poder e de violência que estiveram desde momentos fundantes da colonização da América e que isso não quer dizer que essas populações não têm evidentemente sistemas de pensamento autónomos próprios etc mas eles devem ser reconhecidos numa interação que também tem consequências internas e externas e acho que a crítica de Mafia é bastante potente para atacar esse ponto com a questão da Kenia eu concordaria bom, estou em espanhol eu concordo contigo Kenia com teu comentário totalmente André Rego acho que sim é um trabalho inacabado essa mudança da antropologia acho que na medida que a antropologia começa a se interesar menos por essências e por espaços históricamente congelados ou que são pensados assim e se interessa mais pelas relações de poder e pelo poder como uma questão como uma situação como um fenômeno como uma posicionalidade etc com tudo o que ele representa como sistemas de dominação e exploração me parece que isso vai afastando a antropologia de categorias correntes e formas antigas de pensar e conservadoras e na medida em que isso acontece acho que vai se deslastrando um pouco o que a antropologia era então fazer o poder um objeto a pesquisa antropológica me parece que é uma orientação interessante para também descolonizar entre aspas a antropologia finalmente para Kelly acho que acho que não vamos ter uma não vamos concordar com isso todo mundo Kelly mas desde meu ponto de vista todo exercício de colonização da vida é um exercício colonial e quando isso é sistemático me parece que estamos em presença evidentemente de um sistema colonial com muitas aristas com muitas heterogeneidades com coisas que deveriam ser precisadas mas acho isso é um ponto de partida para essas precisões Obrigado Gustavo Muito obrigado Pablo com a palavra agora a professora Laura Moutinho Gustavo Obrigada vou ser rápida eu acho queria agradecer pelas questões eu dei uma olhadinha no chat do YouTube está pegando fogo lá pena que não dá para a gente ler tudo e responder e pensar juntas que são questões para a gente pensar também mas eu queria primeiramente mencionar em relação ao letramento que a Denise e a Fanny comentaram Denise Jardim e a Fanny Romero essa experiência de letramento em inglês seria sim interessante pensar num projeto de letramento também em espanhol essa proposta ela foi criada por dentro dos cursos de antropologia então ela tem isso que me parece interessante que ela procura fornecer a possibilidade de leitura de textos em inglês isso eu acho que é uma questão porque com ampliação das ações afirmativas várias exigências muitas delas são de que a gente não coloque textos em inglês nas nossas bibliografias então o que a gente vem tentando fazer é colocar textos em inglês e com textos em português mas também fornecer um letramento em inglês de modo a habilitar estudantes a leitura nessa língua depois eu posso divulgar a gente publicou um pequeno artigo sobre isso eu posso divulgar essa experiência para compartilhar e aperfeiçoar também uma outra coisa Gustavo você mencionou que a gente não tem um torcicolo olhando para o norte de fato mas eu queria que pensar respondendo também a Kelly Silva quer dizer em relação a esses regimes de legitimação do conhecimento e a forma do que a gente está aqui chamando de colonial na minha experiência pelo menos como editora na revista de antropologia que eu fui até ano passado mas também no comitê da ABBA quer dizer o que eu venho circulando por esse campo das publicações científicas é bastante impressionante que a gente de fato não olha para o norte mas há um privilégio na bibliografia de autores do norte eu acho que isso tem bastante a ver com o nosso regime de legitimação do conhecimento e lê-se autores brasileiros mas eles não são citados é possível a gente tem textos que tem uma citação e mais de mil downloads em um mês no entanto em um ano ele tem uma citação então eu quero chamar só a atenção que eu acho que pensar nesse campo das revistas científicas das publicações eu acho que é bastante interessante para a gente pensar as questões que você coloca na mesa e também que para essa circulação eu acho que a gente precisa de redes e essas redes também foram as minhas foram construídas a partir de financiamentos digitais do CNPQ por exemplo e todos esses financiamentos agora estão sendo desativados descontinuados então eu acho que essa é uma outra coisa que eu gostaria de mencionar e por fim para terminar de responder a Kelly quer dizer eu acho que para qualificar a noção de colonial e decolonial a gente pode olhar para o contexto de produção da antropologia que é o que a gente está falando no caso em cada situação nacional em cada contexto nacional eu acho que isso informa e como ela se reposiciona no cenário global eu acho que isso informa bastante o que a gente vai chamar de colonial a USP por exemplo chegou bastante atrasada nas políticas de ações afirmativas eu mencionei duas experiências mas eu acho que também regionalmente a gente precisa qualificar o que a gente está chamando de colonial para pensar avançar um pouco aí nessa nessa discussão é mais ou menos isso eu acho acho que eu respondi as questões colocadas muito obrigado Laura professor João Pacheco bom obrigado Gustavo pela oportunidade aqui de ouvir as pessoas e debater com elas acho que não foi dirigido em uma pergunta específica me parece então na verdade eu aproveitaria um pouco mais para tentar aclarear essa questão talvez até da objetividade que muito frequentemente é cobrada mas é cobrada de um modo muito unilateral quer dizer quem pensa a partir do norte tem uma objetividade já assegurada a priori quem pensa a partir de situações do sul geralmente tem a sua objetividade questionada então eu acho que é importante digamos nós criarmos uma outra gangorra e a gangorra seria considerar que nós todos estamos subindo e descendo de acordo com situações sociais com contextos sociais explícitos quer dizer nós façamos um exercício sistemático de enraizar os conceitos da antropologia dentro da vida social de onde nós estamos e de onde nós ensinamos a antropologia frequentemente o que nós vemos é que nós trabalhamos com as realidades dos livros contextos absolutamente desconhecidos para os estudantes brasileiros sem muita informação sobre esse contexto então nesse sentido a própria ausência de qualquer informação sobre essas populações leva que elas sejam construídas de um modo imaginativo totalmente deformado sem história que elas sejam essencializadas que elas sejam transformadas em coisas muito diferentes do que elas são eu acho que eu penso no descolonial como um esforço de quebrar com representações que são nocivas a respeito do outro seja do outro interno seja do outro externo é um exercício de repensar essas hierarquias essas expectativas que são jogadas na vida contemporânea na vida atual e elas refletem a produção de desigualdades eu acho que esse seria talvez o caminho nós colocarmos todos os trabalhos dentro da história e especificamente entendermos que eles são produzidos com recursos limitados com tomadas de posição enfim eu sou muito menos que digamos adepto de uma decisiva decolonialidade eu acho que eu sou muito preocupado com a historização da disciplina dos contextos do modo de fazer dos métodos exercícios que vem já de muito tempo na antropologia Josh Talking certamente Saeed Fabian Peter Spears uma série de autores tem trabalhado muito com essas dimensões no sentido de permitir que se reflita de um modo da produção de conhecimento como sendo uma alternativa historicizada enraizada no social eu acho que isso nos torna muito mais capazes de não criar ufanismos ufanismos regionais ou de classe mas de trabalhar com um diálogo com uma interatividade com outras perspectivas e cruzar perspectivas e ter a capacidade de encontrar dentro dessas perspectivas talvez independente da posição que elas reflitam algo de útil para nossas produções eu acho que essa seria talvez uma visão mais que eu considerei na hora usando o termo plural ela é plural porque ela significa que a comunidade acadêmica não vive deflagrada em estado de guerra mas ela vive conjugando discutindo buscando construir horizontes comunes acho que a referência que Gustavo fez na hora a associação brasileira de antropologia ela é muito importante feliz porque no Brasil nós temos um sujeito coletivo um antropólogo que fala pelas próprias comunidades pela própria comunidade científica então eu acho que essa voz que é contraditória que é limitada que é marcada por momentos concretos ela que é aquela riqueza que nós devemos conservar e que devemos ver nos outros contextos também porque ela existe nessas outras situações bem obrigado e termino por aqui muito obrigado professor João Pacheco queridos colegas aqueles e aquelas que nos ouvem eu só quero dizer três coisinhas no final talvez para pensar no futuro um novo debate entre nós é que sim essas questões são antigas o livro da Fade em 1991 já é um clássico mas não nos esquecemos não nos esqueçamos do livro do Del Himes de 1969 reinventando a antropologia onde há uma crítica e é radical a antropologia estadunidense voltando à questão da língua que sempre vem à tona e o inglês aparece como um problema e certamente é e pensando Laura desde a África do Sul você diz que não adianta escrever em inglês certamente a geopolítica é mais poderosa do que isso e as redes que cada pesquisador constrói mas eu penso muito como alguns sul-africanos pelo fato de escrever em inglês e pelo fato de ter relações com as academias inglesas e americanas fizeram uma carreira internacional impressionante como Adam Cooper Gluckman Gluckman Max Gluckman e contemporaneamente Gene John Komaroff ou seja se você escreve quase toda a escola britânica sul-africana pois é se você escreve em inglês você já está escrevendo diretamente na língua franca da academia mundial isso dá uma vantagem relativa também se vê do lado hindu em bembre também escreve em inglês escreve em francês enfim a questão linguística ela é importante não é determinante mas ela é central e por último para deixar algo para a gente pensar que tem a ver com uma frase do do Pablo que disse que se nós descolonizarmos a antropologia amanhã não vai passar nada não vai acontecer nada no mundo então então a minha pergunta é qual é o problema o colonialismo ou o capitalismo ninguém usou essa palavra em duas horas e meia tem uma questão de ênfase aí nós entramos no problema por terminar com as heranças malditas do colonialismo ou terminar com o capitalismo deixo isso como provocação e me despeço de todos vocês extremadamente extremamente desculpem saí do espanhol às vezes extremamente agradecido por suas contribuições e por tudo que vocês fizeram para que a gente tivesse um debate tão rico e memorável agradeço também a todos que nos acompanharam até agora e mando abraços saudosos e o prazer de estar falando na minha língua que também é muito bonita tchau para vocês